Mano, o José Maria Carrasco, presidente do Sevilha, fez uma visita ilustre à Academia de Futebol do Palmeiras. Nessa visita, o presidente do Sevilha foi acompanhado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o vice-presidente do clube. Carrasco ficou encantado com tudo o que viu na Academia de Futebol. Aqui estão as palavras dele. As instalações do Palmeiras me encantaram. São instalações de primeiro nível, próprias de uma equipe campeã como o Palmeiras em todas as esferas. Pude apreciar a qualidade humana de todos os trabalhadores desse grande clube. Me chamou a atenção desde a presidente até os demais trabalhadores que me receberam. A Academia de Futebol do Palmeiras realmente impressiona. Desde 2015, quando o então presidente Paulo Nobre iniciou uma série de reformas, o clube vem investindo pesado para garantir uma infraestrutura de ponta. E os resultados em campo mostram que essa aposta valeu a pena. Paulo Nobre foi um visionário ao reestruturar a Academia de Futebol, visando conquistar bons resultados em campo. E os frutos desse investimento são colhidos até hoje. Mas a visita de Carrasco não se limitou ao Palmeiras. Ele também esteve nos centros de treinamento do Corinthians e São Paulo, como parte da sua agenda na capital paulista. Carrasco ainda falou sobre o futuro do Sevilha no futebol espanhol, mostrando que está atento às tendências e inovações no esporte. Mas e aí, o que acharam dessa visita? Deixa aí nos comentários. Só não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. E para conteúdos exclusivos, clique no botão virar membro. Não esquece de deixar o somo mais um comentário. Escreva o auf este centro da elite aqui. É minha lista!